Não sei se eu tô no pique de sair e conversar. Mal caráter é quem manipula cal, manipula mensagem, espalha em grupo de youtuber e que finge ser honesto enquanto tá de namorico com alguém frágil. Eita. Eita porra, Paulinha. Mal caráter é quem manipula cal, manipula mensagem, espalha em grupo de youtuber e que finge ser honesto enquanto tá de namorico com alguém frágil. Rapaziada. Paulinha, eu vou ser meio escroto que eu vou falar agora, mas... Pra mim essa sua mensagem, ela remete tantas pessoas. É então, é um tiro que pega pra muitas pessoas. Ou de mim, espalha em grupo de youtuber e finge ser honesto enquanto tá... É um fantasma. Até por isso a Rebeca pedindo pra mandar de namorico com alguém frágil. Quem eu mando pra mim mesma. Manda lá no Instagram. Essa menina é uma menina que ficou defendendo a Taís e cunhas e dentes e no final das contas ela se doeu quando eu não fiquei mais apenas de um lado. Mas... Aí ela parou de ser fã pra hater da noite pro dia. Quem era o frágil da história? Eu acho que a única pessoa frágil é o Terry. Se eu fosse escolher alguém, né? Eu não tenho meu personagem favorito. Eu concordo com ela. Tem uns que eu sei que são mais loucos e mais polêmicos. Tipo, essa doida aqui e esse doido aqui. Eu concordo 100% com ela. Eles dão muito conteúdo pra mim. Raluca abriu o live? Ai, gente. O problema é que eu acho que não é uma boa ideia eu assistir ela. Nossa. Se eu ver isso eu vou dar risada. Eu quero dar risada. Faço questão de dar risada. Escutando? Adoraria entrar numa calcunha agora. Arrebentar ele ao vivo. Pô, deixa eu entender uma coisa. Por que as pessoas que estão vindo aqui defender ele não estão vindo com a cara limpa? Não estão vindo com o rostinho pra dar cara aos bois? Vocês são tão cu de burro assim? Aí é foda, né? Vocês querem defender uma pessoa sem mostrar identidade? Aí é fácil defender. Aí vocês podem defender até o... Até... Não vou, não vou falar. Fenômeno social? Pô, na moral, velho. Eu fico inconformado. Eu fico inconformado que depois de tudo que ele fez. Ele faz essa carinha de triste, mano. Essa carinha de triste, de coitado. Tá ligado? Ele faz essa cara de coitado, mano. Ele não tem nem vergonha, mano. Vamos ver. Parece que... O dedo do Yane, né? O vulgo, o tronco e uma coisa só que eu falo. Eu não entendo como que uma pessoa consegue ser tão doente, tão dodói da cabeça, mano. Não consigo. Porque eu nunca conheci ninguém assim, mano. Eu nunca conheci. Pra mim é uma surpresa. E eu não conheci só uma. Eu conheci duas. Ao mesmo tempo. Tá ligado? Qual a chance de um raio cair duas vezes no mesmo lugar? Eu digo pra vocês. É muito fácil. É só você fazer amizade com o Haluk e a Rebeca. Tá ligado? Outra palavra da Bianquinha que tava melhor. O problema nessa história é que tem coisas que parecem ser de verdade. Dos dois lados. Eu fico curiosa se ela fez algo e é fake. Aí você estaria produzindo provas contra ela assim, Paulinha. São duas... Olha, eu concordo com você, Paulinha. Eu não confio em ninguém. Em ninguém. Tá? De verdade. Porque ninguém presta. Se você comprou alguém... Aí, ó. A mesma menina que ficava puxando o saco da Thaís pra mim durante todos os dias que eu tava definando a Thaís. Manda lá que ele me passa as coisas. Eles querem que eu escuto. Quando a gente lê, a gente vê como ele se comporta com a mulher. Por que tanto falso moralismo? É... Tem homem que traiu muita gente nessa treta e quer pagar o diagnóstico. O problema nessa história é que tem coisas que parecem ser verdadeiros dois lados. Eu fico curiosa se ela fez e é fake. Ela estaria produzindo provas contra ela. Sim, exatamente isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Tá ligado? A Luca está bloqueando o chat porque ela quer usar isso de prova pra polícia e fingir que ela é uma pessoa que se identifica como uma criança inocente de oito anos. Tá ligado nessa bosta. É bem isso, mano. Socorro!